Vale dos Cristais, condomínio nascentes, sejam bem-vindos a mais esse vídeo dessa casa incrível, uma excelente oportunidade, uma exclusividade da Imóveis Alto Luxo. Tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Imóveis Alto Luxo Imóveis Alto Luxo Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Imóveis Alto Luxo, trazendo vocês novamente aqui no Vale dos Cristais, condomínio nascentes. A casa é essa daqui, uma casa que eu gosto bastante do posicionamento de lote dela. Olha só, rua plana, olha só. Lembrando, gente, que a gente está em Minas Gerais. E esse movimento de rua aqui para mineiro é plano, tá? Essa rua aqui pode dizer que é plana aqui para os padrões mineiros, né? A gente tem muitas montanhas. Dá para ver, o Marcos filma ali um pouquinho, dá para ver. Olha quanta montanha que a gente tem aqui em Minas Gerais, olha só. Então, a nossa região, ela é muito sinuosa e por isso as casas ficam muito bonitas. Tem boas possibilidades de vista. A gente está aqui no Vale dos Cristais. Eu aproveito para mostrar para vocês, para quem não conhece bem o vale. Está vendo todas essas casas ali? Lá é a área de lazer, a quadra. Inclusive, eu jogo futebol naquela quadra ali. Sempre posto meus vídeos de futebol. É naquela quadra ali. Toda essa rua que faz um círculo aqui, chama Mares de Montanhas, ela passa, ela faz uma volta, ela vai fazer a volta lá e termina aqui, olha. Essa rua que está aqui ao lado é a Mares de Montanhas, que é a rua principal do condomínio. Ela faz um círculo e todas as casas que ficam na Mares de Montanhas ficam projetadas para vista. Então, a gente privilegia muito. Todas as casas nossas aqui têm vistas incríveis, tal como essa casa que tem vista. Então, olha só, ela está projetada para a mata. Vila da Serra está lá em cima. E a gente vai conhecer essa casa que é no declive. Tem uma parte de talude aqui que você pode, inclusive, aproveitar para fazer muito paisagismo depois. A gente vai descer aqui pela parte social da casa, que é essa daqui. Eu gosto quando é rua paralela, assim, a Mares de Montanhas, porque é mais tranquila, não passa tanto carro. Então, as crianças ficam mais à vontade. Aqui a gente tem essa entrada social. Eu destaco para esse talude aqui, que hoje ele está só gramado, ele não tem paisagismo. Mas quem comprar essa casa, você que está assistindo, se por acaso comprar essa casa, recomendo que faça um paisagismo bem bonito aqui. Fica bem legal para a sua entrada ficar mais verde, mais imponente. E é um tipo de recurso, pode dizer, construtivo barato até, né? Olha só, o fechamento verde aqui ao lado, para dar mais privacidade. Aqui no vale a gente não pode ter muro, né? Então, as cercas são sempre verdes, tá? Então, essa cerca verde aqui também é muito bonita. Do lado aqui tem uma tela, ó. A gente tem uma tela, não pode ter muro, mas a tela pode ter. Aqui terminou a rampa da garagem da casa. Você vê que a gente tem duas vagas confortáveis. Cabe até mais algum carro aqui, se você quiser. Já tem ali a parte elétrica, para você carregar o seu carro elétrico. Entrada social da casa, então, por aqui. Tem essas jardineiras. Olha só, o paisagismo está grande. Olha o tamanho desse cacto. Olha que bonito que está ele aqui, né? Então, a gente tem as jardineiras todas aqui. E a entrada social da casa é aqui, com essa porta de madeira maciça, imponente. Sejam bem-vindos, então, a essa casa. Eu vou começar esse vídeo. Normalmente, a gente desce e eu mostro a parte social. Mas como a gente já está aqui, já entra com um lance de escada, você já tem a parte íntima, eu vou começar aqui pela parte de cima. Piso aqui em granitina, né? E aqui a gente tem esses dois quartos. Piso aqui em laminado de madeira. A gente tem dois quartos frontais aqui. Esse quarto aqui, que é o mais à esquerda, né? Já com armário. Piso em laminado, como eu disse. Saída para essa varanda muito gostosa. Parapeito aqui em aço cortém. Olha que bonito isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem a parte verde do condomínio toda aqui. Mais ao fundo da Vila da Serra, as montanhas. Uma vista muito agradável. Quarto já tem armários. Esses quartos aqui são atendidos por esse banheiro. Esse banheiro aqui, então, que assiste esses dois quartos. Esse segundo quarto praticamente espelhado. Olha só. Aqui também armários. O piso em laminado. Acesso. O legal é que a gente não tem aquela meia parede, né? Então, aí você tem muita visibilidade. Aí você tem muita iluminação. Acesso aqui à varanda de frente. Todos os quartos têm muita vista. Esse com armários também. Então, a gente já viu esses dois quartos. Aqui a gente tem a parte de corredor. Rouparia aqui. Aqui é mais um quarto. Só que a gente teve que juntar todas as coisas aqui. Que o pessoal dá organização da casa. Então, a gente não vai mostrar esse quarto. Mas é um quarto tal como o outro. E aqui é a suíte master da casa. Que é essa suíte. Também com uma vista muito bonita. Acesso à varanda. Pé direito bem confortável. Piso em laminado. Aqui a gente tem saídas duplas. Aqui vem para o banheiro com essa hidromassagem. Aqui já o acabamento é todo. Ele em mármore branco. Olha só. A parte aqui toda em mármore branco. O box também todo revestido em mármore branco. Com a ducha. Cubas duplas. Na marca Deca. E aqui a gente tem a bacia sanitária. Que se você quiser, você pode até fazer um fechamento aqui. Para enclausurar a bacia sanitária. O closet é um closet em L. Então ele entra aqui com a parte feminina. E aqui ao fundo a gente tem a parte masculina. Tem mais um espaço grande aqui no fundo. Então tem muita, muita área. Dá para você colocar muita roupa. Bom, saindo aqui. Então, a gente tem corredor. Então, aqui em cima nós temos esses quatro quartos. Os dois que eu acabei de mostrar. O quarto que funciona hoje como home office. A suíte master. Acesso muito fácil aqui a parte de entrada social. Você vê que a porta é uma porta imponente. Bem grande. Pivotante. Madeira maciça. Escada. Bem. De um formato bem interessante. Todo com aço inox aqui na parte de pegada. O piso aqui também. Granitina. O piso, todo o piso em granitina. Assistido aqui por um lavabo. Esse lavabo aqui é da parte social. Você vê que a gente tem aqui um. Bancadas aqui em madeira. Espelho. Já está tudo muito bem organizado. Aqui de baixo você tem um jardim natural. Deixou aqui embaixo da escada. A parte aqui para você colocar cristaleiras. Acesso à cozinha e área de serviço por ali. Aqui a gente tem três salas conectadas. Sala de jantar. Living. Sala de TV. Vista ali para o lado. Essa varanda toda compõe muito bem aqui esse ambiente. Um ambiente confortável. Cozinha. Famosa cozinha estilo americano. Com granito aqui São Gabriel. Olha só. As bancadas estão todas aqui. Acesso à dispensa aqui. Aqui a gente tem uma dispensa grande. Lá em cima. Área de serviço. Dependência completa de funcionários. Anexado ali à garagem. Também está com um pouco de material. Pedido para a gente não filmar. Mas padrão normal. Aqui essa parte de baixo conecta aqui com a varanda. Varanda ampla. Granitina aqui já sem aquele detalhe mais liso. Então ela aqui já pronta para receber água. Parte externa com os ralos aqui. Muita jardineira para você colocar plantas. Vista para o Vila da Serra. Você vê que é uma casa com 450 metros quadrados. Para o Vale dos Cristais é uma casa pequena. Aqui no Vale normalmente as casas têm na média de mil metros quadrados. Por isso que as casas aqui partem de um valor bem mais alto. As casas aqui partem de 10 milhões normalmente. A partir de 10 milhões. E essa casa está num valor bastante interessante. Hoje pode ser que esse valor seja atualizado. Então hoje 16 de julho o valor da casa está 5 milhões e 600 mil. Pode ser que ele seja alterado. Aí a gente vai alterar na descrição. Aproveitando que a gente está falando disso. Se por acaso você estiver assistindo esse nosso vídeo através do nosso canal do YouTube. Entra na descrição aqui desse vídeo. Terão todas as informações. Inclusive o link desse imóvel. Se você quiser saber mais informações. Se estiver assistindo através do nosso canal do Instagram. Entra na nossa bio. Lá tem um link também que você acessa o nosso site. Onde tem todas as informações. E o nosso telefone. Entre em contato com a gente. Se por acaso você estiver procurando uma casa no Vale. Ou uma casa em Belo Horizonte, Nova Lima. Nosso time terá prazer em te assessorar. Agora a gente vai descer para conhecer a parte de baixo da casa. Que é a parte social. Aqui a gente tem uma escada em dormentes. Que é aquelas famosas peças de madeira que colocavam nos trilhos de ferro. Então aqui em Minas a gente usa bastante. Eu não sei se no resto do Brasil o pessoal gosta. Mas esses dormentes são muito utilizados aqui. Principalmente nessa parte de jardim. Os dormentes aqui. E uma área gramada muito grande. Como eu disse são 1530 metros quadrados de lote. Isso deixa bastante a área verde. Quem gosta de utilizar para pets. Quem tem criança pequena. Ou para quem gosta de curtir um espaço verde. Sempre legal essa casa consegue proporcionar isso. Aqui a gente tem uma ducha. Para se por acaso não quiser entrar na piscina. Aqui a gente tem dois compartimentos. Dois banheiros completos. Feminino e masculino. Bacia sanitária. Box chuveiro. E o lavabo aqui. Já entrando aqui na parte de gourmet. Temos essa marcenaria aqui. Que é para você colocar uma televisão. Mesinha aqui para você curtir o final de semana. Bancadas em granito aqui. O piso aqui é em cimento queimado. Tem gente que gosta muito dessa rusticidade. Que o cimento queimado traz. E o proprietário atual. Ele usa esse espaço aqui. Para poder fazer atividades esportivas. Apesar do condomínio. Já ter esse condomínio aqui. A gente já tem academia. Tem espaço gourmet. Tem quatro quadras de tênis. Sendo três delas cobertas. Tem campo de futebol society. Tem quadra polia esportiva. Quadra de beach tênis. Está sendo finalizado agora. O espaço de salão de jogos. Tem também um restaurante. Um bistrô. Além de um playground. Para a criançada brincar. Então tem uma área de convivência. Farta. Bem interessante. Que quem vir morar aqui nesse condomínio. Vai perceber isso. Parte aqui. Já de piscina. A piscina toda em volta. Aqui com pedra de São Tomé. Gramado. Talude interessante. Olha só como esse talude desce aqui. E ali embaixo a gente tem mais um platô muito legal. Onde tem uns balanços. E uma das coisas que eu acho muito legal dessa casa. Que eu gosto. Quando a gente procura uma casa. A gente procura sempre muita conexão com a natureza. E essa casa. Pelo fato de ter muito verde. Ela tem um plus. Digamos assim. Um adicional. Que é toda essa parte verde aqui. Que são essas cercas verdes. E um portão aqui. Que você pode utilizar. Como acesso. Depois é claro que você tem que colocar uma escadinha aqui. Mas ali. A sei lá. 15 metros. Tem uma trilha. Que é uma trilha. E esse portão aqui dá acesso aqui fora. Está vendo? É um portão aberto. Essa trilha. É uma trilha interna do condomínio. Ninguém tem acesso. Que eu não seja dentro do condomínio. E esse condomínio é um condomínio fechado. Nascentes. A gente fala Vale dos Cristais. Mas na verdade o nome do condomínio é Nascentes. Que é o condomínio de casas. Onde a gente está aqui. Que fica na região do Vale dos Cristais. Aqui no Nascentes. Tem uma trilha grande interna. E dá para você acessar por aqui. Curtir a sua trilha. Ali na frente tem um riachinho. Tem uma cachoeira. Dá para você curtir com a sua família. Passear com o seu pet. E depois vir se quiser curtir esse espaço verde aqui. Com esse volume de casa bonito. Aqui no Vale dos Cristais. E depois vir se quiser. E depois vir se quiser. Bom, a gente está chegando ao final de mais um vídeo aqui com a Imóveis Alto Luxo. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante. Essa é uma casa exclusiva, legal, interessante, uma oportunidade. Fique agora com as últimas imagens para você curtir mais um pouco dessa casa. Imóveis Alto Luxo. Imóveis Alto Luxo.